Olá pessoal, meus repolhos, minhas pimpolhas, pessoal de norte a sul, pessoal da minha região de São José do Rio Preto, da minha cidade, pessoal em geral e pessoal de Serra Palhada, obviamente, estou aqui para fazer mais, estamos aqui eu e a minha irmã para fazermos mais um vídeo e dessa vez é algo bem simples, de novo, estou seguindo a risco que prometi, fazer tudo muito simples que é o que eu sei fazer, dessa vez é uma farofa de torresmo com três farinhas de milho, ou seja, não vai farinha de mandioca nessa farofa, três farinhas de milho e milho em grãos, milho refogado, pessoal então essas três farinhas de milho, já vou mostrar para vocês, uma é farinha que você compra no supermercado mesmo não vou falar a marca e as outras duas foram eu que desenvolvi, então vamos para eu mostrar os ingredientes pessoal de estampar que tem uma mosca rondando por aqui, aqui está o torresmo picado bem pequenininho aqui tem, eu não quis colocar bacon porque aqui já é torcinho, certo? então aqui eu estou com a mão limpa, pessoal, devidamente higienizada olha, aqui é couro de bacon, e esse couro de bacon vai estourar, vai virar umas micro pururugas e eu já tenho um vídeo no canal que mostra como é feito o procedimento desse, a preparação dessa pururuquinha aqui aqui eu tenho uma cebola média pequena picada, tem um, ou entuou, rimou aqui eu tenho uma cebola roxa média também, aqui eu tenho alho laminado, pessoal, que eu gosto que apareça o alho e aqui, aqui é cebolinha rasgada grosseiramente, pessoal, olha, de propósito eu fiz assim, entendeu? aqui estão as três farinhas, essa é a farinha aquela que a gente compra no supermercado, né? ó, farinha de milho flocada, olha aí essa aqui é a farinha de cuscuz, eu fiz o cuscuz, preparei o cuscuz agora de manhã, depois eu vou esfarelar ele é a segunda farinha, por isso que eu disse que fui eu que preparei e essa, pessoal, é o pulo do gato isso aqui não é farinha de mandioca, isso aqui é farinha de pipoca que eu processei no processador até ficar assim aqui é algo que eu vou usar na apresentação do prato, pra ficar bem bonito e aqui o melhor refogar, aqui a pipoca, que eu vou usar também na apresentação e aqui tempero baiano, feito por mim e aqui pimenta do reino, ok, pessoal? então vamos pra execução do prato presta atenção, pessoal é bem simples minhas pimpolhas e meus pimpolhas aqui eu já tava, desculpa o que eu esqueci de falar, pessoal eu já tava com o óleo já na panela aqui, esquentando né, pra poder, porque eu não posso colocar o tolcinho pra fritar sem o óleo, pessoal dá certo, mas é demorado, entenderam? é demorado, então se você coloca já no óleo quente ele acelera a fritura aqui, né e é por isso que eu coloco no óleo depois, pessoal, eu pego e tiro o excesso de gordura, né e depois eu vou adicionando os temperos e os outros ingredientes que eu vou usar nessa farofa, que são bem pobres, na verdade, ingredientes mesmo aqui vai só o... vai só o... as farinhas, né e o milho, o milho refogado e a cururuquinha do bacon e a cururuquinha do bacon que eu vou fritar também aliás, eu vou pôr ela pra ir fritando numa outra vasilha pra acelerar, pessoal, mas eu não vou ficar esperando isso aqui fritar pra eu... deixa eu pegar uma panela aqui, por favor não, não peguei antes senão vai ficar muito tempo e o vídeo fica muito longo então não há necessidade de uma farofinha simples ficar muito tempo pra ser preparada, pessoal vou colocar olha aqui vou mostrar pra vocês só até as cururuquinhas as micro cururuquinhas de couro de bacon, pessoal a Terezinha, mas por que esse couro de bacon? qual é o papel do couro de bacon? pessoal, o papel do couro de bacon é dar um saborzinho de decumado tá? e uma trocância também é, uma trocância e também o cheirinho de decumado do couro de bacon ok? como eu falei, né? na hora da apresentação dos ingredientes aí eu já tenho, no canal já tenho um vídeo aliás, acho que é o primeiro vídeo que é onde eu estou ensinando como fazer uma pururuca né? lá é de couro de couro de porco fresco mas é o mesmo procedimento de quando a gente vai fazer com couro de bacon eu gosto muito do couro de bacon ok, meus repolhos, minhas pimpolhas beijo, Serra Talhada beijo mais beijo vamos que vamos, pessoal pessoal, eu já avisei uma vez deixa eu falar de novo porque nem todo mundo ouve tudo que a gente fala pessoal vão se acostumando comigo porque eu sou uma senhorinha muito, muito bem-humorada graças a Deus eu não sou essas velhas ranzinhas não, pessoal graças a Deus eu mantenho o bom rosto ok? só eu ver se já esquentou aqui para eu colocar pessoal, olha eu mostrei, mas vou mostrar de novo olha o tamanho deixa eu pôr na palma da mão pessoal, olha o tamanho que eu cortei os corinhos de bacon para ficar as micro-cururucas pessoal, olha isso olha a Terezinha tá quase na hora do pôr quando elas começarem a dar o efeito ali de cururuca mesmo eu pego e vou dar um pé, pessoal agora agora sim olha pessoal, vou colocar pronto foi olha pessoal, tô até parecendo feijão preto aí pessoal, olha como elas estouram isso aí é por conta da preparação que eu fiz quem quiser saber como é é só procurar o vídeo lá no canal ok, bichão? olha isso olha aí tá vendo? 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 tem as duas cebolas eu vou colocar o torresminho de bacon de corinho de bacon né? e agora eu já vou entrar com as farinhas pessoal primeiro eu vou entrar com a farinha de cuscuz né? olha aí a farinha de cuscuz a seguir a seguir já vou colocar os cuscuz também tem sal pessoal tudo aqui tem sal né? a farinha de milho né? só um pouquinho de farinha de milho eu vou ajustar depois se houver necessidade porque eu quero usar a nossa é que nome que eu dou? a nossa mascote aqui ó a nossa linda ah deixa eu pôr a cebola pessoal olha a cebola cortada grosseiramente ó a cebolinha né? não é que eu fiquei com difícil é que eu quero mesmo que ela fique assim pra dar um efeito né? é isso pessoal olha espero que vocês gostem pessoal essa farofa é deliciosa tá? ela é muito boa façam né? pra fazer uma graça pro pessoal digam que foi uma pernambucana de setenta anos que tem a audácia de estar fazendo receitinhas no no youtube aqui ó a nossa mascote a farinha de pipoca pessoal olha isso farinha de pipoca pessoal tensa num trem que fica gostoso olha aí viram que legal fica eu vou acelerar aqui pessoal porque eu quero colocar ainda num prato legal uma vasilha legal ali porque vocês merecem que eu apresente uma coisa decente gostosa bonita né? e é isso mais um pouquinho aqui da farinha de milho olha o tanto de farofa pessoal eu gosto mesmo que dessas farturas pronto já ficou pronto agora eu vou colocar aqui nesse bol né? você puxa pra mim aqui né? por favor tá bom? agora eu vou colocar aqui ó pronto opa escapou pessoal porque a mão é aquele que eu já falei pra vocês ok? vou fazer uma apresentação aqui ó como foi pipoca pessoal na foi uma farinha de pipoca eu reservei essas pipocas pra fazer uma graça e aqui a representante dos ingredientes principais que são os torresmos olha aí pessoal é isso espero que vocês gostem que vocês façam mais o seu que eu é as